Oi gente, boa tarde, tudo bem? Ontem eu fiz uma bolsa, né? É multifuncional que fala, ó, fiz nessa cor, ó, como vocês possam ver, ó, tá vendo que eu fiz? Aí fiz do lado, fiz do outro lado, com bolsinha aqui pra pôr o lenço, o merecido, tá? Fiz com um zíper aqui na frente, eu fiz com o material que eu tinha, como foi a primeira vez, né? Então, fui fazendo, ó, aqui, aí que você abre, tá? Eu vou tá montando outra, é, com o passo a passo melhor pra vocês poderem estar vendo, com a parte aqui do zíper maior, tá? Aqui, ó, com a parte do zíper bem maior, ó. Aí, aqui atrás, a alça, né? A alça da costa, aqui, a alça da costa, né? A alça de mão, se quiser carregar na mão, no caso. E, ó, aqui atrás, ó, aqui atrás, eu fiz um bolso, ó, aqui atrás, eu fiz um bolso, tá? Pra socar documento, celular, carteira, aqui, tá? A única coisa que eu não pus, é, foi aqui na frente, a porta mamadeira lá, essa eu não quis pôr, tá? Ó, eu deixei aqui sem, ó, tá? Que eu deixei. E, e aqui tem um, um plástico, aí aqui tem um zíper também, ó, dá pra pôr tanto aqui, quanto aqui pra cima, que dá pra pôr, tá? Deixa eu fechar ela. Era uma peça que sempre eu queria fazer, meu marido sabe fazer, eu falei, eu vou aprender. Então, gente, essa é a minha apresentação da minha bolsa, a primeira bolsa que eu fiz, tá bom? Vou fazer outra em outro material, pra você estar vendo. Aí, eu vou estar gravando o vídeo, tá bom? Pra vocês poderem ver. Eu vou abrir do lado, aonde pode pôr o lenço umedecido aqui desse lado. Aí, aqui do outro lado, também tem, ó, você pode estar abrindo aqui, é, o zipinho, ó, tá? Aqui também tem um bolso aqui. Então, tem vários bolsos, tá? Tem um bolso, dois bolsos, três bolsos, quatro bolsos, cinco bolsos aqui drento, e tem um bolso aqui atrás. Aí, dentro da bolsa, tem a parte aqui da tela vôlei aqui, ó, que também tem outra repartição, tá bom? Se você gostou, gente, faz o seguinte, se inscreve no nosso canal, tá? Deixa um like aí, pra que a divulgação seja maior, tá bom? Compartilhe nos grupos, tá? Que eu vou estar ensinando a passo a passo, aí eu vou estar deixando o mod, tá bom? Abaixo do vídeo, tá? Fica atento aí, a qualquer hora eu vou estar postando aí o meu vídeo, tá bom? Ó, eu amei, amei mesmo, tá? Essa cor ficou bem bonita, tá? Que é uma cor abacate, eu amei, tá bom? Então tá, gente, fica com Deus, tá? Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!